O Caio é uma mulher, eu tenho medo terrível de doenças e quanto mais penso, mais dores e angústias me assolam. Eu tenho uma expectativa de morte, parece que a vida é cinza, quando eu olho pro lado só vejo tristeza. Eu tenho um marido maravilhoso e um filho lindo, sabe? Mas eu tenho muitos medos, sabe? E essa expectativa de morte sempre. Estou muito angustiada, Caio. Me dê uma palavra. Eu tenho tanto medo de doenças, mas em mim uma simples dor me faz pensar que parece que eu estou com câncer, por exemplo. Eu tenho um monte de coisas, entre elas hipocondria. Eu estou muito angustiada com tantas dores, não tenho motivação pra viver. Me dê uma palavra, Caio, por favor. É, você é hipocondríaca. A melhor palavra que eu posso te dar, eu já dei. Aliás, todas as melhores palavras que eu podia trazer a vocês, eu já disse há muito tempo. Em muitos lugares, não no dia de hoje. No dia de hoje eu sou um repetidor do mesmo. Então, infelizmente, eu queria estar dizendo coisas bem mais elevadas, mas é onde nós estamos, né? Eu tenho que lidar com as pessoas que existem. Primeira contribuição. Primeira palavra. Vá lá no meu site e leia o meu site. Escreva a palavra medo. Leia tudo sobre medo, temor. Leia sobre culpa, sentimento de culpa. Todas as palavras que forem brotando, você põe no campo de busca. Uma palavra só. E leia as coisas que tem ali, relativas àquilo. Outra palavra brotou para a associação, bote ali e leia. Valendo, 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 valendo. A palavra vai transformar você. Segunda coisa. De cara, eu lhe diria o seguinte. Você não falou de pai e de mãe? Deveria ter falado para entender um pouco o ambiente. Nem tudo o que resulta no que em você resultou, nasce de pai e de mãe. Mas quase tudo nasce. Pai, mãe, contexto familiar, inseguranças herdadas. Uma grande insegura de onde vieram seus medos e seus pânicos e de onde resulta também a sua hipocondria. Se você ler o meu site um mês, duas horas todo dia, fazendo o que eu lhe falei, e não houver nenhuma melhora em você, fale comigo aqui de novo. E eu vou fazer o encaminhamento um pouco mais objetivo. Mas no dia de hoje, é só o que eu posso lhe dizer. Vá lá, campo de busca, comércio. A primeira é medo. Valendo. Valendo tudo. Morte. Tudo o que lhe vier por associação. Consuma. Dentro de um mês, fale de novo comigo. Se não tiver havido melhora nenhuma, eu farei um encaminhamento objetivo para você. Tá bom? Vem e vê TV. O canal é você. Vem e vê TV.